Salve meus bons, a pedido de um inscrito aí do canal, eu vou mostrar melhor aqui esse fogão a lenha compacto aqui né que eu fiz a partir de um extintor de incêndio desses de parede, cortei ele e transformei aqui num fogãozinho a lenha portátil ó já vou começar falando das medidas dele, certo? ele tem aqui 45cm de comprimento, 20cm de altura, a grelha dele tem 12cm de largura por 32cm, é o tamanho da grelha e a boca dele aqui também são 12cm, certo? então o que eu fiz, a primeira coisa foi tirar o tampo do extintor e fiz aqui dois pezinhos ó, tá vendo? pra ter uma altura do chão, dois buracos aqui ó, de mais ou menos 6cm por 6cm quadrado que é onde vai sair a chama a grelhinha aqui eu transei umas chapinhas de ferro aqui ó, pra apoiar as panelas legais ele tem aqui uns cortezinhos ó, que eu fiz com os discos de corte da esmiliadeira mesmo, atrás e na lateral toda ó, tá vendo? inclusive embaixo, essa aqui é a entrada de ar pro fogo circular né, e queimar então é isso aí, ficou compacto e vamos testar ele aqui na prática agora né, fazer um reviewzinho básico ó fazer o rango completo aqui hoje, certo? vou deixar ele assim de lado ó, que eu vou colocando a lenha aqui e aqui é pra mim mexer nas panelas, certo? vamos ver então, eu tenho aqui araucária, umas lasca de bambu e uns gravetos, acho que tá bom pra começar, cadê o cosmo? vamos ver se vai acender, fácil ou se eu vou passar vergonha e aí Jack, senta aí você vai ficar bem aí mesmo né, é assim que a gente vai usar ele mesmo, com os fogos que saem dessas bocas aqui ó você não pode colocar muita lenha, senão você vai tampar toda a entrada de ar dele bem, tá queimando né, no primeiro fósforo, então o que eu vou fazer aqui hoje? eu tenho aqui uma linguiçinha caseira, um macarrãozinho caseiro também ó, que eu fiz com meu pai ó que tava congelado, certo? tem o molhinho pronto, então é isso, eu vou começar aqui ó, pôr numa água pra ferver, agora tá um foguinho legal ali até não sei se vai dar pra ver aí, por causa da claridade, mas ó, a chama que tá ela sai ali pelos buracos de cima né já vamos colocar essa linguiçinha aqui também na frigideira de ferro um pouquinho ali de azeite, óleo, o que cê tiver ô Jack, não é melhor cê sair daí não? é né? vai, 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 vai cuidado aí com a água quente isso, bom menino, embaixo da cadeira é bom pra você colocar a linguiçinha aqui pra ver ah, tá começando a esquentar e é isso aí, parece que tá funcionando aí o foguinho ó, dá pra ver? quando a água aqui levantar a fervura eu vou jogar o macarrãozinho já isso aqui é um macarrão recheado ó aqui eu já vou cortar a linguiça em pedaços menores, ela não vai desmanchar mais e o macarrão aqui cara humm, recheadinho ó você vê que não é um miojo, é uma massa mais grossinha aí que leva um tempo pra cozinhar né velho sei lá, oito, dez minutos de cozimento aí, eu acho que já tá legal esse macarrão aí ainda tem um molho aqui né eu vou escorrer esse macarrão aqui ó aqui mesmo em cima da pedra ali e nessa panelinha do macarrão eu já deixei no jeito aqui ó, uma cebola e um alho picadinho só dar uma leve dourada nele macarrão escorrendo a linguiça terminando de fritar e aqui cebolinha, alho e cebola branca pro molho só esperar levantar a fervura nesse molho aqui e já era meu e é isso aí ó, vou me servir aqui mesmo ó macarrão recheado, olha esse molho aqui molhinho básico e linguiça frita vou ralar um queijinho aqui por cima mano, tá pronto o rango então você vê, acendi com o primeiro fósforo ele tá aí queimando lenha uns 15, 20 minutos ou até mais né você vê, teve a fervura da água o cozimento do macarrão a linguiça fritando e tá até agora ali eu pintei ele com spray de alta temperatura preto e tá legal, não descascou, não deu bolho nenhuma na pintura isso aí é pra você usar aí numa pescaria aí no meio do mato ou até num acampamento em vez de usar uma churrasqueira usar o fogãozinho a lenha mesmo vamos tirar isso daqui do fogo ó ó e olha só como ainda tá queimando legal e é isso cara sabendo usar esse fogãozinho aí vai te quebrar um galho que você consegue economizar mais lenha do que uma fogueira ele já tem o suporte ali das panelas você consegue controlar o fogo mais ou menos bem, pra mim tá funcional né cara e o rango ficou top hein mano só queria mostrar que o fogãozinho aí funciona mesmo ó e se você não tirar a lenha ali vai ficar queimando mano é isso aí galera valeu pelo pedido do vídeo aí qualquer coisa aí continua pedindo até o próximo vídeo aí fiquem na fé e aí e aí